Rapaziada, temos um react aqui ó, olha só, se liga nesse negócio. E-Football 2023 vs FIFA 2023, Copa do Mundo 2022. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o E-Football lançou uma atualização aí nos últimos dias, eu nem testei ainda, ainda vou fazer um vídeo testando e falando o que eu achei dessa última atualização do E-Football, tá? Melhorou algumas coisinhas ali, eu só li por cima, eu realmente não joguei, então não posso dar uma opinião maior, mas temos aqui um react sobre os pênaltis. Então, modo Copa do Mundo 2023 vs a última atualização do E-Football. Vamos ver, começando com o Lewandowski, que perdeu o pênalti, né? O Oshua pegou na vida real, mas aqui ele não perdeu não. Tá? Eu não sei se o Lewandowski tem a batida personalizada aqui no jogo, porque eu não tô ligado como é que ele bate na vida real, nem lembro como é que foi o jogo contra o México já. E aqui, o E-Football, né? Tá bonitinho, né? O gráfico muito abaixo, o FIFA anos luz na frente, comparando com esse E-Football aí, mas a batida até que foi bonita, né? Ele deu uma paradinha tipo que ele deu no FIFA, ó. Vai pro lado, depois vai reto, tem a paradinha e depois toma. O FIFA tá melhor, mas o E-Football aqui trouxe também uma batida legal do Lewandowski. Ó. Mas, como eu falei, na vida real a gente sabe o que aconteceu. O Lewandowski perdeu. Mas do outro lado era o Oshua, né, gente? Então, é complicado. O Oshua só aparece em Copa do Mundo, né? E quando aparece em Copa do Mundo, ele aparece muito bem. Vamos lá. O Bale. O mais engraçado do Bale é que ele fez um gol, né? E não jogou nada na partida do Pé de Galos contra os Estados Unidos. E foi de pênalti também. Então, a batida do Bale. Temos agora no E-Football. Vamos ver. Dá uma levantadinha ali. Toma, no meio. Vamos ver lado a lado, né? Eu acho que a gente vai ficar batendo na tecla que o FIFA tá melhor. Porque o FIFA tá muito melhor que esse E-Football. Não tem jeito. E o Bale... Nossa. Tem uma parada que me incomodou no E-Football. A batida, no geral, tá legal, tá? É o que eu falei pra vocês. Se a gente for comprar gráfico e tudo mais, o FIFA vai ficar sempre na frente. Mas se a gente olhar aqui a batida na bola, o tipo de corrida tá legal nos dois jogos. Mas olha só. Agora uma paradinha aqui do Bale quando ele vai chegando perto da bola. Ele olha... Ele não tá olhando pro gol, tá ligado? Ele não tá olhando... Sei lá. Parece que tá maluco. Olha lá. Tá olhando pro além, mano. Eu não sei o que aconteceu com o Bale aqui no E-Football. Então, aqui, eu volto. Vai pro FIFA, claramente. Claramente. Vamos lá. Cristiano Ronaldo começando no E-Football agora. CR7. Soltou a bomba. Uma batida seca. A rede não se mexe. Olha lá. Mexeu um pouquinho. E aí, vamos no FIFA. Tá bom. Vamos ver lado a lado, hein. Ó, pra começar no FIFA ele começa com a perna aberta. Eu não tô ligado também como é que o CR7 tem batido o pênalti atualmente. Se ele começa com a perna aberta ou não. Mas, ó. A preparação é um pouco diferente, né. E depois a corrida até quer aparecer dos dois jogos. Mas, ó. No do FIFA ele vai mais devagarinho e depois vai acelerando a passada. No PES ele já começa mais correndo. Neymar. Que tem toda aquela batida diferente, né. E o Neymar foi atualizado no E-Football. Ah, o Neymar não bate assim, mano. Não vai nessa velocidade toda. Eu acho que se pá essa batida antiga do Neymar. Que ele ia meio que ir pro lado. Ia correndo. Vamos ver no FIFA. Ó, ele continua indo pro lado. Mas ele vai assim, ó. Ele vai assim. E ele não bate assim forte. Claro que aqui no jogo não dá pra imitar completamente a batida na bola. No momento que ele bate ali o pé dele na bola. Que ele vai sempre devagarinho e ele olha o goleiro. Ó. Aqui o FIFA tá muito na frente, né. Tá muito na frente. E aqui no FIFA nota também que ele vai olhando pro goleiro até praticamente o último momento. Ó, ele tá chegando perto da bola e ele tá olhando pro goleiro ainda. E aí depois ele solta o pé ali, né. Olha como ele vai mais na manha no FIFA, mano. No futebol ele também dá uma desacelerada ali, mas nada comparado ao FIFA. Hazardinho, né. Bélgica que não viu a cor da bola contra o Canadá, mas venceu. Isso que importa, né. Três pontos. E o Hazard que jogou muito mal como ele vem jogando aí nos últimos anos. Deu um tapinho, o goleiro caiu pra trouxa lá pro outro lado. Vamos ver no FIFA como tá. Ok. Deixa eu ver lado a lado. Deixa eu ver lado a lado os caras aqui, mano. Cavadinha linda. Hazard olhando, olhando, olhando pro goleiro até o último momento. E no e-futebol ele ficou olhando pra baixo, né. É, as batidas são bem diferentes aqui. Até o jeito que ele pega na bola é parecido, né. Acho que por causa da cavadinha ficou parecido dos dois, mas a corrida tá diferente. O Messi que fez um gol de pênalti, tá. Mas a Argentina perdeu para a nossa alegria. Bateu no cantinho, nem foi tanto no canto assim. O goleiro mãozinha do jacaré poderia ter pego, na minha opinião. Mas o Messi fez aqui no e-futebol. Assim como na vida real. Vamos ver agora no FIFA. Ok. O Messi que tem treinado com o Neymar, né. Ele tem batido mais tipo o Neymar. Ele vai mais olhando pra bola. Acho que nenhuma das duas batidas tá parecida como ele tem feito na vida real. Eu acho que a do FIFA tá melhor. A do FIFA tá melhor, vai. Novidade, a do FIFA tá melhor, né. E galera, eu sei que tem uma galera que curte muito e-futebol. Eu falo, nossa, o Lucas vai puxar saco do FIFA. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu gosto pra caramba da franquia PES. O e-futebol não me pegou. Porque o e-futebol tá muito cru ainda. O Konami tem que correr muito atrás pra melhorar. Olha só, lado a lado aqui. Comparando esse vídeo, dá pra ver os detalhes. Isso que a gente tá numa qualidade de vídeo ruim aqui. Tá? Mas se você jogar aí lado a lado, uma TVzinha na sua frente, você vai ver que o FIFA tá dando as luzes na frente em detalhes, em gráfico, modos de jogo, em tudo. Mas eu adoro o PES. O antigo PES. E eu torço muito pra Konami consiga trazer isso de volta pra gente. E ainda mais que a concorrência. É ótimo pra gente. Quanto mais concorrência nos jogos, melhor. Porque as empresas vão ter que se esforçar mais pra entregar mais pros consumidores. Temos um bônus aqui. Pogba. Ah, naquela batida dele. Nossa, três anos pra bater. Mas ficou legal, né? O futebol aqui ficou legal. Ficou legal, ficou legal no futebol. Ele vai devagarinho, vai e toma. Como ele fazia. Eu não sei se ele bate ainda assim, na real. Mas, mano, eu lembro quando ele fez a primeira vez, a internet explodiu, né? Olha o Pogba batendo pênalti. É muito da hora, né, mano? Fala sério, mano. É muito da hora, né? O cara tem um sangue frio danado pra fazer isso. E aqui os dois jogos estão legais. Ó. Se liga, mano. Muito da hora essa comparaçãozinha, né? Muito da hora essa comparação. Ele vai devagarinho, 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 devagarinho. E aí, depois, quando ele tá chegando perto da bola, ele solta o pé e faz o gol. Mas foi o que eu falei pra vocês, né? No geral, FIFA na frente. O eFootball teve essa atualização agora perto da Copa do Mundo, mas não tem nenhum modo. Até lançaram cartinhas especiais da Copa do Mundo. Posso fazer um vídeo pra vocês mostrando aí. E eu ainda quero fazer um vídeo jogando pra falar o que que eu tô... O que que eu achei da gameplay. Mas, de fato, até o momento, eu nem abri o meu futebol depois dessa atualização. Tô curioso. Vou ter que dar uma olhadinha depois aqui pra vocês. E é isso. Não sei se o Brasil venceu o jogo ou não. Não sei se esse vídeo tá sendo postado antes ou depois do jogo do Brasil. Eu sei que hoje eu tô de Brasil, mano. Boa sorte pra gente. E boa Copa do Mundo pra todo mundo. Pra quem tá assistindo e tá se divertindo. E pra quem não tá assistindo, tá tudo bem. É isso. Vou pra cima. Tamo junto. E até mais.